Jairo Marques é repórter e colunista da Folha de São Paulo. Ele também tem um blog sobre cidadania. Cadeirante, Jairo relembra os tempos de faculdade, o início de sua carreira e fala sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Jairo circula por uma sala com cadeiras giratórias e computadores nas mesas. Meu nome é Jairo Marques, trabalho na Folha desde 1999 e atualmente eu sou colunista e também sou repórter na editoria de Cotidiano. Além disso, eu mantenho um blog dentro da Folha, chamado Assim Como Você, que eu trato de questões diversas de pessoas com deficiência, de cidadania. Eu tive poliomielite, a paralisia infantil, quando eu era um bebê. Estudei minha vida no interior do Mato Grosso do Sul e eu estudei em uma escola que tinha nenhuma acessibilidade. Eu me lembro que eu não ia ao banheiro, por exemplo, na escola, porque eu não tinha como entrar no banheiro. Então eu passava o turno todo ali na firmeza. E quando eu fui fazer faculdade, foi um salto. Eu tinha que estudar, era a minha opção, eu vim de uma família muito pobre. Fui com uma licuia para a capital, deixei minha família e aí fui viver a vida universitária. Aí as coisas mudaram um pouco. Eu me lembro que a universidade não tinha rampas. E aí a classe fez um protesto e tudo mais. E a universidade fez rampa da porta da pensão onde eu morava até toda a faculdade. E foi um processo muito legal. Na cadeira de rodas, Jário com a perna esquerda dobrada sobre a direita chega a uma mesa com computador e digita. Minha vida profissional foi um momento especialmente angustiante na minha trajetória. Assim que qualquer pessoa se forma, você tem uma expectativa de conseguir um trabalho, de conseguir uma oportunidade. E eu tive imensa dificuldade nesse momento. Comecei a, dentro das minhas possibilidades, ir até as redações dos meios locais. E, enfim, as pessoas sabem, poxa, você é bom, você fala bem e tudo mais. Mas sempre tinha uma barreira arquitetônica. E você voltar para a sua casa sabendo que você não conseguiu uma oportunidade porque não havia um elevador é bastante pesado, né? Você acha que, poxa, os quatro anos que você estudou, toda a dedicação que você teve, que aquilo não valeu a pena, né? Porque o que vai falar mais forte é uma condição de acessibilidade. A Folha, até então, faziam as suas inscrições para os seus programas de treinamento em papel. Chegaram vários formulários. Na época, eu fazia um trabalho na própria universidade e na assessoria de imprensa da universidade. Chegaram vários formulários de inscrição para a Folha de São Paulo, para o programa de treinamento da Folha de São Paulo. E as pessoas foram pegando, pegando, pegando e sobrou um. E uma garota pegou aquele último que eu iria pegar. Ela olhou para mim e falou assim, Puxa, Jair, não, não, eu abro mão para você. Você vai passar, eu não vou passar. E nisso eu fui passando nas fases, eram algumas fases de eliminação para trabalhar na Folha, para ser trainee, para ser estagiário ainda na Folha, né? E eu fui passando, encarando a realidade de vir para São Paulo, dava um pulo maior ainda. E assim eu fui selecionado, né? E consegui, consegui entrar na Folha por meio do programa de treinamento. Sentado à mesa, Jair digita. Então, quando eu cheguei na Folha, havia alguma condição de acessibilidade. Alguns banheiros eram acessíveis, havia algumas rampas. Mas, tanto é que já alguns cadeirantes já tinham passado pela redação, né? Na época, o Marcelo Rubens Paiva também trabalhava na Folha, um escritor, né? Mas isso foi um processo. Após a minha entrada, foram muitas conquistas aí nesse sentido, né? O Prédio passou por reformas, e aí nas reformas já foi contemplado acessibilidade em todos os andares, né? Então, foi uma evolução nesse quesito. Eu comecei como repórter, depois eu tive um cargo de chefia por longos anos. E depois eu resolvi, quis voltar para a reportagem, que era um mundo que me agrada bastante. Mas nesse ínterim, eu tive uma ligação muito forte com as questões das pessoas com deficiência, que foi com um blog. A Folha me permitiu abrir um blog dentro do seu portal, e esse blog cresceu muito, teve muita repercussão. E a partir do blog, eu ganhei uma coluna impressa dentro do caderno cotidiano, eu tenho uma coluna quinzenal. Eu não digo que é uma coluna para falar apenas sobre as pessoas com deficiência, das questões das pessoas com deficiência. Eu prefiro dizer que é uma coluna sobre cidadania, é uma coluna sobre ser humano, né? E que, infelizmente, está dando muito certo também. E eu concilio essas três atividades hoje. Eu sou repórter, né? Faço muitas matérias voltadas à acessibilidade, mas não somente isso. Mantenho a coluna e mantenho o blog. Demoraram anos para que essa questão da deficiência viesse se encontrar com a minha vida profissional dentro do jornal. Isso não era um foco, meu. Na verdade, isso foi uma demanda muito mais externa, dos meus amigos, que pediam, Jairo, você precisa contar essas histórias que você vive, que você conhece, de alguma maneira, dentro da Folha. Jairo, à frente do computador, com o telefone no ouvido. O mercado de trabalho para a pessoa com deficiência mudou brutalmente, de quando eu entrei para agora. Hoje, a atuação da cobrança pelo respeito à lei de cotas é muito maior. As empresas estão muito mais voltadas ao cumprimento dessa lei de cotas também. Tem hoje mais oportunidade para estudar, para se preparar. Tem mais oportunidade de financiamento para que você consiga comprar uma cadeira motorizada, se isso for a sua necessidade, o teu aparelho auditivo, se isso for a sua necessidade. A sociedade vai fazer até um ponto. O resto é contigo. Jairo circula entre as mesas da redação. Um blog dentro do Portal da Folha de São Paulo, chamado Assim Como Você, para acessar assimcomovocê.blogfolha.ol.com.br